Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um square de crochê, que é muito fácil de fazer, bem simples, muito rápido de fazer essa peça também. E nós podemos criar outras peças montando aqui, várias peças pequenas, né, unindo uma na outra, tá? Então, para nós começarmos esse trabalho, eu vou fazer aqui um anel mágico. Quem não gosta de fazer ou não consegue fazer o anel mágico, não tem problema. Pode fazer umas cinco correntes e fechar com um ponto baixíssimo. Depois, começar as carreiras, como eu vou mostrar aqui. Então, eu vou trabalhar aqui o anel mágico. Fazendo aqui uma corrente, dessa forma. Lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve. Ative também o sininho da notificação, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para começarmos, então, aqui dentro nós vamos fazer o primeiro ponto baixo. O segundo. O terceiro. Até ficarmos aqui com 20 pontos baixos. Fiz aqui, então, os 20 pontos. Vamos fechar um pouquinho esse anel mágico. E agora, nós vamos finalizar a carreira nesta corrente que nós temos aqui no início do nosso trabalho. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos pegando aqui dentro desse anel. Então, aqui fazemos o primeiro. O segundo. E assim, vamos fazendo até ficarmos com 20 pontos baixos novamente. Chegando aqui no final da nossa carreira, fizemos os 20 pontos. E agora, nós vamos ver nesse primeiro ponto que fizemos. De trás pra frente, vamos puxar esta argola aqui para trás. Aqui, nós vamos fazer uma corrente e já podemos cortar esse fio. Depois de cortar o fio, nós vamos esconder ele por entre os pontos, tá? Então, aqui atrás, nós vamos pegar alguns pontos e vamos passar esse fio aqui pra trás. Da mesma forma que nós fizemos com esse outro que nós fomos escondendo. E agora, já podemos cortar esse excesso. Agora, nós vamos trocar a cor de fio. Então, eu vou pegar aqui um fio branco. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Vou fazer uma corrente bem apertada, formando um nó. E agora, nós vamos colocar a agulha em qualquer um desses pontos, tá? Então, eu vou colocar a minha agulha aqui. Vamos trazer uma laçada. Vamos trabalhar aqui um ponto baixíssimo, tá? Fechando aqui. Essa parte. Agora, nós deixamos esse fio alongado. Deixando o fio para esse lado pra já aproveitarmos aqui pra ir escondendo ele. Nós vamos laçar a nossa agulha. E no mesmo espaço, nós vamos voltar e trabalhar aqui mais duas laçadas. Vamos tirar todas elas de uma vez só e fazer uma corrente. Laçamos, vamos já no próximo ponto e trabalhamos as três laçadas. Laçamos, vamos tirar todas elas de uma vez só e fazemos uma corrente. Novamente, vamos no próximo ponto e trabalhamos as três laçadas. Vamos no próximo ponto agora trabalhar a mesma coisa. Vamos no próximo e fazemos aqui o quinto ponto. Fizemos aqui, então, cinco pontos, tá? Agora, já fizemos uma corrente. Vamos fazer mais cinco correntes pra nós ficarmos aqui com seis correntes. Vamos agora, laçar a agulha e no próximo ponto, nós vamos trabalhar repetindo as três laçadas. Vamos tirar todas elas de uma vez só e vamos fazer uma corrente. E assim, nós vamos repetindo até ficarmos aqui com cinco pontos. Fizemos o quinto ponto, vamos fazer as seis correntes. E o nosso trabalho está ficando assim. Nós vamos ficar com quatro cantos igual esse que nós fizemos aqui. Então, a partir de agora, é só repetição. Vamos trabalhar novamente os cinco pontos. Tirando aqui todas as laçadas de uma vez só. Até ficarmos com cinco pontos. Depois, fazemos novamente seis correntes e finalizamos com mais cinco pontos. Depois, fazemos mais cinco correntes. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Fizemos aqui, então, toda a nossa carreira ficando dessa forma. Já fiz as últimas seis correntes. E para nós finalizarmos, nós vamos vir nesse primeiro ponto que nós fizemos. De trás pra frente, nós vamos trazer esta laçada. E aqui, nós vamos fazer uma corrente. Podemos cortar esse fio e esconder ele por entre os pontos. Agora, nós vamos trocar de cor novamente. Então, eu vou pegar um fio verde, vou fazer aquela corrente. E vamos começar em qualquer um desses cantos. Vou pegar esse canto. Aqui dentro, bem aqui no canto, nós vamos trabalhar agora fazendo um ponto baixo. Já vou aproveitar pra ir escondendo esse outro fio. Então, aqui nós trabalhamos o primeiro ponto baixo. Vamos novamente no mesmo espaço e trabalhamos mais um ponto baixo, até ficarmos com cinco pontos. Vamos fazer três correntes. Dentro do mesmo espaço, nós vamos trabalhar mais cinco pontos baixos. Então, os cantos do nosso trabalho sempre vão ficar dessa forma aqui. Agora, no próximo intervalo que nós temos entre um ponto e o outro, nós vamos colocar agulha e vamos trabalhar um ponto baixo. nós fazemos três correntes. No próximo intervalo de pontos que nós temos aqui, vamos trabalhar mais um ponto baixo. Três correntes. Não vamos trabalhar em cima do ponto. Vamos sempre do ladinho dele e trabalhamos aqui o ponto baixo. No último espaço que temos aqui, trabalhamos ponto baixo. Agora, nós vamos dentro do canto e trabalhamos aqui aquela sequência de cinco pontos baixos. Três correntes. Mais cinco pontos. Ficando assim, o outro cantinho. Vamos novamente nesse espaço, trabalhamos ponto baixo, fazemos as três correntes, mais um ponto baixo. Três correntes, mais um ponto baixo. Três correntes, ponto baixo. Três correntes, ponto baixo. Três correntes, ponto baixo. Novamente, vamos aqui no canto trabalhar aquela repetição. Por toda a nossa carreira, tá? Vamos fazer até o final repetindo a mesma coisa. Chegando aqui no final da nossa peça, ficamos com o trabalho dessa forma. Eu já fiz aqui as últimas três correntes e para nós finalizarmos a carreira, vamos vir nesse primeiro ponto que nós fizemos e vamos pegar de trás pra frente, trazendo a argolinha aqui pra trás. E aqui, nós fazemos uma corrente ou duas correntes, como ficar melhor pra vocês. Eu já cortei esse fio, agora eu vou puxar ele aqui e nós já podemos esconder esse fio por entre os pontos, tá? Depois, nós podemos cortar esse excesso. Depois de finalizar todos os fios, nós ficamos com o trabalho dessa forma. No próximo vídeo, eu vou ensinar vocês como unir aqui as peças, tá? Não vou ensinar nesse vídeo pra não deixar ele muito longo, mas no próximo vídeo, eu já vou ensinar vocês como unir a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.